A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem depois sentou-se e da barca ensinava as multidões Quando acabou de falar disse a Simão avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para pesca Simão respondeu Mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos Mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então fizeram o sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Senhor afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros Por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João filhos de Zebedeu que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus porém disse a Simão não tenhas medo De hoje em diante tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo e seguiram a Jesus Belíssima cena vocacional Jesus que prega De repente manda que os discípulos Lancem a sua rede ao mar Trabalhamos disse Simão a noite inteira Não pegamos nada Mas agora Na tua palavra lançarei as redes Eu quero parar apenas nessa proposta de vivência hoje Na tua palavra lançarei as redes Na tua palavra eu vou perdoar Na tua palavra eu vou amar o meu próximo Na tua palavra eu vou aceitar uma missão Na tua palavra lançarei as redes Buscando as águas mais profundas Que só o Senhor pode mostrar-nos o caminho É a palavra de vida eterna Que só o Senhor pode mostrar-nos o caminho É a palavra de vida e a palavra eu vou amar o meu próximo